No mês de junho, Tijucas completa 159 anos e para comemorar o aniversário da cidade, a administração municipal preparou um mês repleto de atividades. As atividades iniciam já nesta quarta-feira, com a abertura da Semana do Meio Ambiente, e segue durante o mês inteiro, encerrando no dia 29 com um torneio de pesca.